Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Yudelize, e a aula de hoje eu trago um chaveirinho feito de zíper, ó. Um lado só do zíper, tá? Com um pedacinho de zíper, você faz dois chaveirinhos, igual eu fiz aqui, ó. Usei o vermelho, zíper vermelho, e fiz dois chaveirinhos. Olha que bonitinho que ele fica, fica uma gracinha. É super rápido de fazer, ó, dá pra você colocar aqui e fechar, né, ó. A chave fica bem segura, dá pra você fazer de pescoço também, bem longo, né? Nossa, fica muito legal. Olha só que legal que esse aqui eu fiz com rendinha, né? É a rendinha de algodão, e esse eu fiz de tecido. No vídeo eu dou várias outras sugestões de como você fazer, e ensino também fazer essa parte aqui do montana. Tá bom? Espero muito que você goste, e vamos à nossa aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso primeiro, nós vamos fazer dois, né? Então, vamos para o primeiro usando o tecido. Eu tenho uma faixinha de tecido aqui de 5 centímetros por 31, e uma parte só do zíper, ó, com 34 centímetros. Um cursor, um pedacinho de montana, que eu vou explicar como faz esse molde. Um pedacinho, um mosquetão, e rebite, se você não for costurar. Eu vou explicar como eu fiz esse molde aqui. Então, é o seguinte, peguei aqui, ó, um pedacinho de papel, na medida de 6 centímetros, por 3,5. Dobro ao meio, do meio, do meio pra cá, eu vou medir 1,5 centímetro, ó, 1,5 centímetro, e aqui eu desço só meio centímetro. Aí, eu vou unir aqui o meio centímetro com aquele 1,5 centímetro. E daí, eu venho, corto, ó, eu vou fazer assim, ó, pra fazer o outro lado também, eu dobro novamente ao meio, tá? Ele tá dobrado, ó, deixa eu mostrar de novo pra vocês. Dobro ao meio, e dobro ao meio de novo. Aí, eu venho e recorto de uma vez só, que daí já vai fazer os dois ladinhos de uma vez só, ó. Tá? Então, ele fica assim. Dá pra você fazer isso no tecido também, tá? Então, coloca direito com direito, né? Risca, deixando margem de costura, porque aqui não tem margem de costura. E daí, costura, desvira, ó, ele vai ficar assim, dessa mesma forma. Então, dá pra fazer de tecido e no montana. Aí, você coloca o mosquetão, ó. Tá? E depois, você costura em volta. Tá, jóia? Então, dá duas opções. Dá pra você fazer no tecido e dá pra você fazer no montana. Eu vou usar o montana, tá? Então, vamos lá para o nosso começo do nosso chaveirinho. Então, o molde tá pronto. Vamos para o início do nosso chaveirinho. Então, eu vou pegar aqui o zíper e também o tecido. Vou dobrar tipo um viés, ó, ao meio, levo as pontas para o centro. Ele vai ficar assim, ó, com as pontinhas voltadas para o centro. Aqui no centro desse tecido, eu vou posicionar, ó, o zíper. E vou abraçar a pontinha do zíper. Isso eu vou fazer em todo esse pedacinho de zíper, ó. Tá? E daí, vou passar uma costurinha aqui. Eu gosto de passar duas. Se você quiser passar só uma, fica a seu critério, tá? Passo uma aqui em cima e uma ali embaixo. Aqui nessa de cima, dá para você usar o pezinho de costurar zíper. E na de baixo, não é necessário. Mas, você vê qual é a melhor forma de você costurar. Então, eu acabei de fazer as costurinhas aqui do lado. Agora, eu vou unir aqui, ó. E vou passar o cursor. Ó. Agora, eu vou recortar aqui essa sobra de zíper, tá? Fazendo com que ele fique de uma maneira bem retinha aqui. Eu uso essa tesoura bem velhinha para cortar o zíper. Não uso a tesoura que eu corto com o tecido, não, tá? Então, agora, dá para você passar uma costurinha aqui. E dá para você até fazer um pontinho zigue-zague aqui na ponta. Ou queimar com o isqueiro. Tá jóia? Então, agora, eu pego o meu montana, ó. Dobro um pouquinho aqui, porque ele é durinho, né? De passar, ó. Então, eu dobro, passo, ó. Ele fica assim. Agora, eu vou abraçar, ó. Vou colocar aqui, ó. O tecido com o zíper. E vou abraçar aqui, ó. Com o montana, ó. Com o montana, tá? E daí, sim, é que eu posso fazer de duas maneiras. Pode costurar aqui bem na beiradinha. Ou você pode colocar o rebite aqui, como eu vou fazer. Ó, tá jóia? Então, duas maneiras. Costurando ou usando o rebite. Olha, pessoal. Ele ficou assim, tá? Dá para você fazer do tamanho que você quiser. Olha que legal. Achei tão bacana fazer esse daqui, porque dá para você colocar aqui, ó. Puxar o zíper aqui. E dá para ele ficar tipo uma pulseira, né? Ó, com as suas chaves aqui, né? Principalmente para quem trabalha com escola, que tem chave de armário, de sala, né? Então, eu achei bem legal, bem interessante esse tipo de chaveirinho. Antes de... Se você trabalha com o sintético, você deve ter cola, né? Então, dá para você passar a colinha antes aqui e depois colocar o rebite ou então, depois costurar. Eu não trabalho com esse tipo de material, então, eu não tenho e não sei explicar com maiores detalhes quando se usa o material sintético. Tá jóia? Então, agora vamos para o nosso segundo. Em vez de usar o tecido, eu vou usar essa rendinha aqui, ó. Que ela é uma rendinha de algodão, ó. Como o outro lado do zíper. Então, com um pedacinho de 30, 32, 35 centímetros, tamanho que você quiser, de um zíper você faz dois chaveirinhos, tá? Então, vamos para o nosso segundo. Aqui eu vou, como eu falei, vou usar a rendinha. Então, eu vou colocar ela aqui, uma aqui em cima. E uma eu vou colocar por baixo, para que aqui do outro lado o acabamento fique legal, tá? Ó, uma em cima da outra. Dá para você ir seguindo aqui as pontinhas da rendinha, ó. E vai colocando clipes aqui, para nada sair do lugar, ó. Bem certinho. Arruma até lá. E daí, também vai fazer aquelas duas costurinhas. Uma em cima, perto da cremalheira aqui do zíper. E uma na parte de baixo. Então, costurei os dois lados. Agora, eu faço da mesma forma. Opa! Assim. E passo o cursor. Corto aqui também, para ficar reto, né? Passo a costurinha, ou então, queimo com isqueiro. E depois, eu coloco o mosquetão com o montana. Da mesma forma como eu fiz da outra vez, tá? Olha, pessoal, que lindinho que ele ficou. Bem facinho, bem rápido. Dá para você fazer aí muitos. Dá para você dar de brinde, né? Uma compra bem legal que a sua cliente faz. Olha só os outros que legal que ficaram. E esse aqui foi o meu primeiro que eu fiz lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri